Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e eu vou mostrar pra vocês uma partida com o deck Goblins. E quem pediu essa deck, né, foi o padrim Eduardo Bart, me pediu uma gameplay, ele que ganhou o sorteio aqui nesse mês de junho, né, foi um dos ganhadores do sorteio de junho, e ele me pediu o Goblins. Essa lista aqui, quem criou ela, foi ninguém mais, ninguém menos do que o Carvis. O Carvis, né, que você já deve conhecer, um dos Grinders, um dos não, o Grinders, mais bem sucedido, com mais troféus sempre na Liga Pauper, e ele criou essa lista, e não só isso, como ele fez um 5-0 com ela de primeira. Então, eu altamente recomendo essa lista de Goblins pra quem quiser jogar com o deck. Mas, apesar disso, é uma lista bem padrão, né, pra quem conhece o deck, acredito que a maioria de vocês deve conhecer o deck, o Goblins, ele é bem padrão. Ele tem vários drops, ele é um deck bem agressivo, que tenta ganhar nos primeiros turnos de jogo, colocando, basicamente, muitas criaturas. Ele tem uma pequena diferença em relação ao Head Deck Wings, que o Head Deck Wings, ele coloca criaturas um pouco maiores, né, 2 barra 2, enquanto o Goblins, ele coloca mais criaturas, só que criaturas menores, né, criaturas 1 barra 1. Normalmente, pra começar o jogo do Goblins, tu vai querer começar com uma criatura do tipo Goblin Coorte, ou Mog Conscripts, ou Founder Street Denizen. O Goblin Coorte é uma mana vermelha 2 barra 2, e o Mog Conscripts também é uma mana vermelha 2 barra 2, e eles só atacam se tu tiver castado uma mágica de criatura. Lembrando que, mesmo se a criatura tiver sido anulada, mesmo assim, ele ainda pode atacar. E o Founder Street Denizen, uma mana 1 barra 1, quando entra uma criatura vermelha, ele recebe mais 1 mais 0 até o final do turno. Então, são as melhores criaturas pra começar o jogo, tu quer ter sempre uma dessas 3 criaturas na tua mão inicial. Além disso, tem outros Goblins, o Mog Conscripts e o Goblin Sledder, que são praticamente a mesma carta, com um nome diferente. Eles são uma mana vermelha 1 barra 1, e tu pode sacrificar um Goblin pra criatura alvo ganhar mais 1 mais 1 até o final do turno. Então, tu joga em volta de Echo and Decay, por exemplo, com essas duas cartas, e tu consegue dificultar bastante a fase de combate do teu oponente, né? Já que ele vai ter que pensar bastante nos bloques, já que tu pode manipular bastante, né? Sacrificando alguns Goblins pra aumentar o poder de outros, pra causar mais dano ou pra matar as criaturas dele. Então, isso pode ser muito bom. Nós temos também o Mog War Martial, como vocês sabem, que coloca uma ficha quando entra e quando sai de jogo. Funciona muito bem, né? Com o Mog Raider, já que tu sacrifica. Temos também o Spark Smith duas manas 1 barra 1. Tu vira ele e causa X de dano na criatura alvo e X de dano na tua vida, sendo X o número de Goblins. Então, vocês têm que ter cuidado, né? É uma criatura muito forte contra os decks de criaturas, mas tem que ter cuidado pra não tomar muito dano se vocês tiverem muitos Goblins na mesa. Três cópias de Spark Smith, duas cópias de Goblin Matrona, três manas 1 barra 1. Quando entra no campo, tu procura por um card de Goblin. Normalmente, tu vai procurar pelo melhor Goblin, que eu já vou falar pra vocês, o melhor Goblin dessa lista, na minha opinião, que é o Bushwalker. O Bushwalker é uma mana vermelha 1 barra 1, mas ele tem o Kicker. Então, por duas manas vermelhas, quando ele entra no campo, as criaturas que tu controla recebem mais 1 mais 0 e ímpeto. Então, tu consegue bater com vários Goblins, todos com mais 1 mais 0 e ímpeto, e isso provavelmente vai ser o suficiente, talvez não pra matar o oponente, mas pra diminuir bastante a vida dele. E a última criatura do deck é uma cópia de Goblin Hill Cutter, como eu tenho as Matronas, eu posso buscar o Hill Cutter, e quando ele ataca, a criatura alvo não pode bloquear. E ele tem o dash por três manas, então por três manas ele entra com ímpeto, batendo 3 barra 2, e fazendo uma criatura do oponente não poder bloquear nesse turno. Quanto aos terrenos, 18 terrenos, duas Forgotten Cave, 16 montanhas, e quanto aos Bolts, os raios, e as formas de dar o dano direto, temos quatro Granada Goblin, que como um custo adicional, tu sacrifica um Goblin, dá cinco de dano em qualquer alvo, então tu pode dar cinco de dano na vida do oponente, ou matar uma criatura grande, por exemplo, o Gurmag Angler, então o Goblin Grenade é muito bom, e o Raio também, três de dano em qualquer alvo, clássico, e o Fire Blast, sacrifica duas montanhas, e causa quatro de dano em qualquer alvo. Essas cartas servem para matar o oponente, causar os últimos pontos de dano. Em relação ao sideboard, eu estou utilizando exatamente a mesma lista que ele, o mesmo sideboard, três Electricary contra criaturas pequenas, três Gorilla Xamã contra Affinity, contra Boros Monarca, quatro Paro Blast contra Dex Azuis, Tron, UB Fadas, Scratch, Monoblue, então o Paro Blast acaba sendo muito bom aqui no Goblins, duas Flare and Pain, o dano não pode ser prevenido nesse turno, bom contra Prismatic, contra Moment's Piece, uma cópia extra de Spark Smith, contra Dex de Criaturas, e duas cópias de Sivok Life Staff, que é um equipamento que a criatura equipada recebe mais um mais zero, e quando a criatura morre, tu ganha três pontos de vida. O custo de equipar é uma mana. O Sivok Life Staff, obviamente, tu vai colocar contra Burn, e contra outros Dex agressivos, para ganhar uma vida extra. É um deck bem simples, bem direto, eu inclusive recomendo bastante para quem estiver começando, apesar de ser um pouquinho difícil de pensar, a parte do Mog Raider e do Goblins Ladder, são cartas um pouquinho complicadas, mas para quem está começando, eu recomendo bastante. E é um deck bem budget, se vocês quiserem trocar o Paro Blast por Red Elemental Blast, vai ficar um deck, acredito eu, que seja menos de cinco ticks. Então, sem mais delongas, vamos para a gameplay, a pedidos do padrinho Eduardo Bart, já ia esquecer o nome dele. Fala, pessoal, vamos para a nossa partida aqui com o Goblins, com a lista do Carves. Essa mão aqui está perfeitamente aceitável, está uma mão bem boa, para ser sincero. Vou equipar, mão ótima. Muito seu fã, olha só, olha só, olha só, que legal. Mal ele sabe que vai aparecer num vídeo, né? Vou até avisar aqui. Aparecer num vídeo, porque eu estou gravando aqui. O oponente fez um Bojuka Bog, então talvez seja um Monoblack, alguma coisa mais para o lado de Control, um Boros, Boros Monarca, seria bem complicado. XD. Beleza, fez um Bojuka Bog. E também o fato do oponente começar, também é uma coisa relativamente ruim, né? Porque daí ele vai ter a vantagem das manas, das remoções, né? E ele está muito honrado, bom jogo, vamos ver se a gente consegue praticar aqui um bom jogo nessa partida. Comprei um Raio, não sei se vai ser tão útil assim, né? Vamos baixar a nossa criatura de Drop 1. E dependendo do caso, essas remoções podem ficar meio mortas na mão, mas vamos ver como é que vai ser, né? A minha ideia é fazer um Maguar Marshall e bater. Signing Blood, nossa, isso aqui é excelente. Estamos contra a Monoblack, que é uma partida bem clássica, né? Para quem não sabe, lá por 2015, esses eram os dois melhores decks que a gente tinha no formato, né? O Goblins, não era nem Red Deck Queens, era Goblins e o Monoblack. E está justamente se repetindo aqui. Vamos fazer o Maguar Marshall antes de atacar, né? Porque senão essa criatura aqui não ataca. E vamos bater. O oponente vai a 16, porque ele já tomou dois do Signing Blood. Signing Blood é uma carta horrível, né? Contra Goblins, Red Deck Queens, esse tipo de deck vermelho. Eu, inclusive, recomendo quem estiver jogando de Monoblack tirar o máximo possível no Posside. Tira pelo menos uns três que tem que tirar no Posside. Vamos ver como é que vai ser aqui nessa partida aqui contra o Monoblack. Próximo turno, estou muito inclinado a fazer o Bushwalker, né? Vai descartar uma aqui. Nossa. Tá. Esse jogo aqui vai ser relativamente fácil, né? Quer dizer, eu não gosto de falar isso cedo demais, né? Porque ele pode, por exemplo, fazer um Icoen Decay, alguma coisa assim. Monoblack tem bastante espaço para remoções, né? Então vamos ver como é que vai ser esse jogo. Se eu comprar uma montanha, que seria muito bom. Tá. Aqui eu estou pensando em... Eu acho que eu vou fazer o... O Goblin Sledder e o Mock Conscripts e vou deixar o Bushwalker para o próximo turno. Vai dar um Icoen Decay aqui? Não, fez uma vítima da noite. Beleza. Antes, né, da minha criatura entrar, porque senão eu poderia sacrificar ela. Como eu falei, né, o Monoblack tem muita remoção, então é... Meio complicado de se enfrentar. Vamos bater aqui e vamos passar o turno. Mesmo ele travado em duas manas, né, ele pode fazer removal todo turno. É que depende muito de quais removals vão ser, né? Esse Goblin Sledder ele é muito bom para jogar em volta de Icoen Decay. Também ele joga bem em volta de Shrievel, né? Ó, aqui está utilizando uma nerf para voltar uma criatura 2 barra 2, então por isso que ele descartou muito bem jogado aqui o G-Philip para poder castar, né, entre aspas, castar uma criatura por apenas uma mana preta. E pelo... pelo... pelo jeito ele não achou a terceira mana, o que vai dificultar bastante a vida do nosso oponente. Talvez ele tenha ali um Defy ou um Desfigurar. Moguar Marshall. Eu acho que já dá para começar a atacar aqui. Esse Moguar Marshall aqui poderia ser ainda mais ganancioso, né? E fazer mais um Goblin. É, talvez fosse até melhor fazer mais um Goblin porque o jogo está bem tranquilo, né? Vamos ver, vai fazer uma remoção. Está fazendo um Defy ali. Ok. Eu vou fazer o seguinte. Estou pensando aqui. Acho que eu vou dar o mais um, mais um para o Sledder. Eu estou pensando inclusive se ele bloquear o Sledder eu vou sacrificar uma das minhas criaturas. Vamos bater aqui. ele vai bloquear o Sledder. Eu vou sacrificar uma das fichas para a minha criatura sobreviver. Daí eu vou causar 5 de dano ele vai a 9. E já está quase suficiente para o Bolt e a Granada Goblin vencer, né? Beleza. Como a gente tinha comentado vamos escolher aqui e vamos sacrificar aqui. Daí vai ficar uma 4 barra 3. Vai sobreviver. Eu vou ficar com 3 Goblins no campo e o oponente vai a 9. É, o Monoblack mesmo travado em 2 Lens ele tem bastante recurso, né? Em questão de remoções ele já fez 2 Removals 1 Block Ultra Unerf vai perder mais 1 de vida. Vai a 8. Talvez eu faça outro Bush Walker eu poderia também ir para uma linha não compro terreno pois é percebi vamos ver se ele compra agora, né? Eu posso ir para uma linha eu poderia ter ido para uma linha no jogo passado de dano, né? Se eu fizesse uma linha de dano fez uma combagem eu poderia deixar ele com 8 de vida que ele já está, né? Beleza, ele já está com 8 de vida então esquece o que eu falei eu vou só finalizar o jogo aqui com o Raio e com a Granada Goblin no post-site fica bem mais difícil, né? já que ele vai ter bastante remoção vai tirar cartas ruins como o Sign in Blood então vamos fazer aqui o Raio deixa eu só conferir aqui 3 mais 5, 8 né, Zueira? Claro, né? 3 mais 5, 8 vamos sacrificar aqui e é isso concedeu ali só o Magic Online deu aquele famoso lag, né? quando o jogo acaba Sideboard contra Monoblack Control olha, para ser bem sincero não tem muito o que mudar o deck já é bem formatado para jogar em volta do Monoblack Control posso talvez tirar uma remoção tipo uma Granada Goblin e colocar um Spark Smith mas acho que eu vou assim mesmo não vou mudar nada porque o deck como eu falei para vocês, né? o deck ele já é desenvolvido de uma maneira para ganhar desse tipo de deck só com as cartas do Main, né? como vocês percebam aqui não tem nenhuma carta talvez o Silvok Life Staff ou o Spark Smith são as duas cartas menos piores, digamos assim ok, né? mão dois Lends infelizmente mão de Cycling Lend aqui, mas tudo bem e o oponente está equipando 7 vamos ver se ele consegue fazer os Lends passando o turno vamos ver se eu compro uma montanha não comprei uma montanha isso é meio ruim mas eu vou fazer criatura aqui fazer o corte e vou passar o turno acho melhor fazer uma criatura até porque ele entrou com o terreno virado, né? então ele não tem tipo, o desfigurar com um Bad Witches ok aqui eu vou acho que vou ter que dar um raio deixa eu ver se eu comprar uma montanha seria ótimo mas não foi o caso eu vou o problema é que daí eu não ataco, né? é, vamos ter que dar um raio e fazer a Forgotten Cave passar o turno esse é um defeito, né? do Goblin Coorte que ele não ataca se eu não tiver feito uma criatura e eu espero que ele não tenha uma Nerf pra voltar essa Combade pro... é, talvez? é eu joguei errado, pessoal o certo mesmo ela fez um Sunny Blunt que era pra ter que ele deveria ter tirado do deck acredito eu mas basicamente eu acho que eu fiz bem eu acho, né? eu fiz bem errado em ter feito raio no meu turno, né? foi uma coisa bem de de principiante de novato mas o certo mesmo era matar no passe porque daí a minha criatura é 2 barra 2 não ia morrer pra Combade então não seria um problema e ele não conseguiria fazer o Unerf isso seria extremamente melhor mas ok, né? o que a gente pode fazer aqui? tem essa Forgotten Cave vamos ciclar Forgotten Cave ciclar aqui vamos ver o que tem no topo espero que seja uma montanha justamente uma montanha aqui eu vou fazer um Mog Conscripts ou eu posso fazer um Mog Conscripts e vou passar o turno eu posso baixar o Mog Raider pra garantir um ataque da Combade e acho que é isso que eu vou fazer porque se ele usar o efeito da Combade no turno dele ele não vai bloquear mas se ele fizer o efeito da Combade no turno dele ele não vai ter um bloque e se ele fizer no meu turno eu posso assim que começar o meu turno começar o turno fazendo uma granada aqui na Combade então vamos atacar não sei se deu pra entender o que eu falei mas tudo bem talvez dê pra mostrar na prática como eu falei pra vocês eu poderia também sacrificar aqui é uma possibilidade mas eu prefiro como eu vou causar o dano da Combade de qualquer maneira não vale a pena eu sacrificar uma Grader pra dar um de dano duas manas vai fazer outro Sand and Blood nossa eu tava falando pra vocês Sand and Blood é uma carta bem ruim é claro que a Combade de Wits ela é muito boa então ela acaba compensando o Sand and Blood mas eu recomendo bastante ao GFelipe77 que falou aqui que é um fã do canal a tirar essa carta contra os Dex Vermelhos porque o Sand and Blood tu não precisa tanto de cartas tu tá perdendo dois de vida tu tá perdendo tempo tu quer colocar ou fazer uma remoção ou colocar uma criatura na mesa então aqui vai passar o turno né como eu falei pra vocês a primeira coisa que eu vou fazer baixar uma montanha que eu acabei de comprar e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser sacrificar uma Grader daí ele essa criatura já ia morrer de qualquer maneira né vamos fazer o Foundry e vamos fazer o Bushwalker é claro né que eu vou ficar no top deck de Goblins pra poder atacar com as minhas criaturas talvez ele tenha uma removal aqui na verdade é muito provável que ele tenha uma removal aqui e vamos atacar batendo 9 e 11 vai a 3 se ele tiver uma removal vai a 6 não tem removal nossa tá então basicamente eu preciso comprar uma criatura e ele não pode fazer umas fodelas né fazer por exemplo o Pântano e as fodelas o que é uma jogada bem provável nesse turno aí tá virando as manas Crypt Hats tá beleza vai a 1 porque ele vai ter que dar 2 de dano então eu já tô num ponto em que praticamente qualquer Burn né é o suficiente pra vencer o jogo os Crypt Hats aqui atrapalham bastante Bushwalker eu vou começar atacando né daí ele vai estourar ali Bushwalker vai ficar na minha mão obviamente deu 2 de dano foi a 1 fez muito bem né fez aqui no início da fase de combate que é justamente quando ele tem que fazer e eu vou passar o turno espero que ele não faça um cheater em rats mas se ele não fizer um cheater em rats esse Bushwalker aqui pode surpreender mana preta unerf na combate wits ok combate wits não tá muito boa ah vai ganhar nossa agora complicou só uma granada goblin aqui do top deck né a gente sabe que poderia ser muito bom mas foi uma montanha eu vou passar o turno segurar essa montanha aqui na minha segurar essa montanha aqui na minha mão se ele fizer outras fodelas daí sim não tem o que fazer né mas eu acho que aquela jogada ali de eu não ter matado a combate no passe fez uma diferença muito grande na partida fazer será um não fez um okiba que eu tava com medo hoje o cabog é lá no cemitério não faz nenhuma diferença na partida passou o turno agora é turno da granada goblin será que ela vem? não vamos passar na verdade eu vou baixar essa montanha tipo ele já não tem okiba não vamos segurar aqui vai que ele tem um wrench mind eu tô pensando em baixar por causa da matrona matrona é bem intensiva nessa parte das manas baixou um pântano lembrando que ele não tem como responder se eu fizer o bushwalker e fizer a granada ele não tem como responder com uma removal com nada vamos tomar três vamos tomar nove e eu continuo aqui torcendo né eu acho que ele tem um tendrus aqui né mas eu não vou ficar esperando um ou eu vou talvez tá beleza tô indo a seis no próximo turno e agora será que eu arrisco é muito provável que ele tenha uma removal né nem que seja um defile no pior dos cenários um tendrus então vamos passar vamos passar aqui é claro que posso estar perdendo a oportunidade de vencer essa partida abater três voar seis uma carta que seria boa também seria um Maguar Marshall talvez ó falando nela vamos começar de com scripts Maguar Marshall e Bush Walker vai matar aqui provavelmente ah vai dar um Gats verdict não fez uma vítima da noite tava com medo do Gats verdict ok uma ficha vai matar vai fazer um édito e vamos fazer aqui o kicker se fizer um édito se tiver um édito ah fiz um defile ali beleza vai a um então quer dizer ele pode ter mais uma remova ainda né vamos bater vamos ver se ele tem mais uma remova não tem espero que ele não tenha um cheater in rats nesse momento é eu acho que eu joguei errado ali não ter baixado as montanhas porque é muito mais provável ele ter um cheater in rats do que um tá chander's edict aqui é bem simples né vamos sacrificar o war marshal porque ele faz uma ficha e ele tem uma na mão 4 7 vai fazer outro chainers outro chainers vamos sacrificar o bushwalker vamos ver se ele vai atacar acho que é atacou eu ia falar né acho que é certo ele atacar justamente o que não é certo pra mim é bloquear vamos pro meu turno momento de extensão vamos ver ah que droga tá vamos passar a gente vai tomar mais dois né vamos dois de vida ver se ele vai achar uma removal vamos tomar o dano aqui duas manas vai fazer um selling blood beleza eu tava pensando em bloquear por causa do selling blood né mas eu achei muito improvável que ele passe todos mas como vocês viram ali o raio seria daqui dois draws né interessante eu acho que essa partida eu perdi olha eu acho que o Magic é um jogo muito dos detalhes vocês devem saber muito bem disso então eu acho que eu perdi por eu ter feito raio no meu turno por incrível que pareça aquela jogada foi a determinante porque faria muita diferença ele ia esperar um turno a mais para baixar a combagem então é tudo na minha conta essa derrota de não ter pensado um pouquinho né porque as vezes é só a gente pensar dois segundos a mais e já faz uma diferença bem grande na partida vou submeter aqui e vamos para o game 3 então quem fala que Magic é um jogo de detalhes e os detalhes fazem muita diferença escolher começar obviamente vamos ver se tem uma mão boa mão de um land mas eu vou ocupar tem bushwalker vamos ocupar é perigoso né bem perigoso vocês bem sabem vamos começar com scripts não tenho nenhum raio aqui né então é bem difícil de equipar essa mão mas eu acho que vale a pena o risco apesar de eu estar no play também então talvez se eu não achar o land ali rapidamente vai ser bem ruim para mim pensando o lado bom difícil né de achar o lado bom mas o lado bom é que as minhas criaturas são 2 barra 2 então elas não morrem para the file batendo 2 vai fazer uma combagem será? não fez uma combagem vai fazer uma removal vai fazer uma removal aqui vou fazer um foundry e vou bater vamos ver qual removal vai ser né the file espero que não seja outro the file um the file tá bom né oponente tá um the file tá bom vamos ver se a gente acha o segundo land aí também para ter uma chance se a gente não achar por exemplo no próximo turno ele pode fazer um cheatering rats que vai atrapalhar bastante será que vem cheatering rats agora? vem sempre vem né beleza vou colocar granada não faz muita diferença eu vou baixar o foundry e vou bater com as duas vamos bater aqui vamos ver qual que ele vai bloquear acho muito improvável que ele não bloqueie né eu tô abrindo o precedente né pra ele fazer um unerf no próximo turno que é um problema mas vale a pena eu acho essa troca acho não tenho certeza mana preta 3 manos vai fazer um firex enrager ainda bem que não cheatering rats vamos ver se vai fazer o unerf se fizer que vai quebrar bem as minhas pernas né não fez o unerf ainda bem agora é só de comprar a montanha né vamos ver não 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 podemos ser tão felizes ainda fazer um conscripts e vou atacar com as duas vai entregar né os dois foundrys a gente vai causando dano né de pouquinho em pouquinho mas vamos causando vai matar uma das duas matou uma das duas e vamos atacar com a outra já que vai trocar com o firex ele já tem uma criatura no grave não tem nem a desculpa do unerf né tá bloqueando ali tá fazendo certo obviamente né e vamos passar vamos pro turno do nosso oponente witch's cottage vai fazer um vai colocar o cheatering rats no topo espero agora que ele não tenha um sunblood né pra comprar duas colocou o firex enrager nossa não sou muito eu acho que nessa jogada quanto mais tu puder atrapalhar o teu oponente melhor é claro que ele pode ter um cheatering rats na mão já né colocou o firex no topo 5 manas gary gramerchant of asfodels cartinha bem difícil de lidar ele tem 3 na mão vamos nossa vamos baixar aqui e vamos passar é pessoal nunca achamos o land e não deu mas como eu falei pra vocês Magic é um jogo de detalhes e aquele detalhe do game 2 fez a partida inteira né tanto que eu poderia ter ganho o game 3 mas como vocês viram eu acabei perdendo por um pequeno detalhe num segundo turno de uma partida então vocês percebam ali o quão importante que são os detalhes no Magic the Gathering e fica a lição aí pra vocês eu tô perdendo pra que vocês não percam tá batendo 2 e aqui não tem mais volta não tem mais o que fazer eu vou comprar alguma carta que eu acabei de colocar no topo já até esqueci qual que é deixa eu pensar aqui vamos passar nossa tá muito ruim esse jogo vamos passar acho que já é o suficiente pra conceder né fez um Bojo Kabog se ele fizer ali um Asfodelos já é o suficiente pra conceder seria um bom jogo né acho que eu ganharia se eu comprasse o segundo land mas nem tudo é como a gente quer vou tirar o F6 vai bater com tudo né acredito eu bateu com tudo e eu vou bloquear aqui e vou bloquear aqui também vamos sacrificar uma Grader opa e vamos ver o que ele vai fazer ganhar mais um mais um vai dar um de dano não fez um Defile beleza então tá agora não tem nenhuma carta na mão e essa foi a partida infelizmente não deu pra ganhar um pequeno misplay que custou a partida no game 2 pequeno pequeníssimo mas custou a partida no game 2 e no game 3 e eu acabei ficando em um land só como vocês puderam perceber mas eu espero que vocês tenham gostado do Goblins a pedido do nosso querido padrinho que eu esqueci o nome agora mas eu falei no início do vídeo então tudo bem grande abraço até a próxima falou e valeu pela partida aí pelo G Felipe vou dar os GG's aqui e valeu pela partida um grande abraço e valeu pela partida e vamos lá We'll see you next time Obrigado.